Olha, torcedor botafoguense, hoje o Botafogo vivendo um dia altamente democrático, com a participação da Chapa Verde. Até então só ocorriam chapas da situação, que simplesmente eram homologadas. A Chapa Verde veio para se tornar uma opção ao torcedor descontente, que não concorda com a situação que o clube se encontra, e também pretendendo com isso dar um choque de realidade, o freio de arrumação. Agora, precisamos sair dessa zona do rebaixamento o quanto antes, precisamos ser respeitados nas federações carioca, na CBF, no futebol, e precisamos voltar a ser aquela grande gripe que somos. Não podemos mais falar mal do clube, não podemos como dirigentes vilipendiar ostensivamente o clube, como vem acontecendo ao longo dos anos. Botafogo se cansou disso, então somos uma opção, e se formos exitosos, o Botafogo terá um rumo diferenciado. Podem acreditar. Saudações na volta do dia.